A reabertura do comércio aumentou o movimento no Gonzaga, mas o ritmo dos negócios ainda não é o esperado pela Simone, gerente desta loja que fechou as portas um mês depois da inauguração com o início da quarentena do coronavírus. A gente ficou 70 dias fechado, com o estoque parado, loja nova, com a reforma, a recém-reforma. Então, para a gente representa bastante voltar, nem que seja com capacidade menor e tudo mais, mas representa uma coisa boa, né? Os lojistas devem respeitar o protocolo de segurança determinado pela prefeitura para afastar os riscos da Covid-19. Entre as medidas obrigatórias, medição da temperatura do corpo e álcool em gel para os clientes. O comércio só pode funcionar com 30% da capacidade em horário reduzido, na região central, de segunda a sexta, das 11 da manhã às 5 da tarde. Nos demais bairros, de terça a sábado, da 1 da tarde às 7 da noite. Eu acho que está muito bem assim, porque o povo está colaborando também, né? Todo mundo cumprindo o seu dever, né? Sai com máscara e álcool em gel e manter os cuidados que dizem que tem que fazer, né? Evitar aglomeração. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, Omar Asaf, diz que a expectativa é que a fase 3 da flexibilização seja colocada em prática o mais rápido possível. Já que a gente teve quase 15 dias de paralisação, de não ter entrado desde o dia primeiro, que a gente possa já iniciar essa retomada também com o shopping centers, para que quanto mais comércio abrir, vai ser melhor para a circulação das pessoas, para não haver concentração. O comércio está preparado com medidas de higiene, com medidas de segurança, para poder receber tanto também o colaborador como o nosso consumidor e cliente.